Hoje a gente vai realizar o rap do Singodizia lá O mundo esconde as guerras, as fomes, os fracos e os fortes querendo provar Abate inimigos, o nosso lixo, o motivo de esgato no mar Vou me alimentar de toda radiação E suas escolhas trazem a confusão É um grito de socorro O mal vai surgir de novo Bissu feio Só porque você é uma ameaça Refrão Seus piores medos Seus piores medos Surgindo como uma fonte de mutação E vão ver todas as mortes Pelo ser mais forte Tentem sim parar Minha revolução Tá de brincadeira Sai propaganda Que eu não to com É Eu já devastei Da Pô Só não jogaram Mas por que tudo Mas agora a terra tem um novo dono do 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 Seus piores medos E Do 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 eu deixei de ser algo anormal então agora eu sou um problema global vocês se esforçarão pra parar esse monstro mas a minha quarta forma é pior que um demônio nossa mano ai vaga merda tapo os mares revelam segredos seus piores medos surgindo como uma forte mutação e vão ver todas as mortes pelo ser mais forte isso ai vai dar merda sim quebrou tudo galera isso ai foi legal mas tchau 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 tchau